A água está caindo, está chovendo, vai chovendo, o IP está roxo, está florido, a água caindo galera, a chuva arada aqui no sul de Minas Gerais, vazia essa idade do IP, agora é só água, só água, as plantações ficam bonitas, lá tem um pé de bananeira, banana prata, olha lá, um buracão aí na pendura, o povo mornaveia do buracão, a água está caindo, o passarinho está cansando, eita, domingão, domingão, hoje é domingão, dia 28, é galera, está chovendo, aí galera, chuvinha boa, chuvinha caindo, eita, vamos que vamos, bocha e bocha, rocha, é chuva para mais de metro galera, eita, chuvinha boa, chuvinha boa, aí ó, o bancão aí ó, para deitar e dormir, para curar da ressaca, vai caindo, vai caindo, gota, chuvinha boa, demais, chuvinha boa, demais, chuvinha boa, demais,